A polícia já sabe que a adolescente atingida por um tiro na cidade de Estância no último domingo durante uma cavalgada foi vítima de bala perdida. A repórter Sara Medeiros traz agora os detalhes. Olá, isso mesmo, o caso já foi desvendado pela polícia civil, o homem que efetuou os disparos que acabou atingindo uma criança de 11 anos que não resistiu, já foi identificado. Nós vamos conversar agora com o delegado Jonathan Evangelista, que é o coordenador das delegacias do interior, que vai falar para a gente melhor sobre esse caso. Foi, na verdade, uma troca de tiros e essa criança foi vítima dessa bala perdida? Isso, uma briga de grupos rivais lá do município de Estância, no decorrer de uma cavalgada, onde uma criança acabou sendo alvejada e morta. Identificamos o Tales Henrique, as equipes da polícia civil foram direcionadas para o local ainda no dia do fato e no trabalho de levantamento e de aprofundamento das informações, conseguimos chegar no Tales, inclusive que está foragido, pedimos colaboração da população por meio do 8-1. Esse Tales, ele já é uma pessoa problemática na cidade? Ele já era conhecido lá? Isso, integrante de um grupo criminoso lá do município e que no momento da festa acabaram tentando tirar a vida de um desafeto quando alvejaram a criança. Além da criança que morreu, outras pessoas acabaram também ficando feridas nessa troca de tiros? Isso, outras três pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas ao hospital. A partir do momento da liberação já começaram a ser ouvidas. Nós estamos mostrando a foto do Tales, vamos relembrar que o nome dele é o Tales Henrique Silva Santos, está foragido. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a localizá-lo, como é que faz, delegado? Que ligue por meio do 8-1, por diz que denúncia da polícia civil, ou procura a polícia civil do município de distância. A informação é muito válida, mas é importante também que as pessoas só liguem quando realmente tiver algo de concreto. Exato, o trote não é bem-vindo nessas ocasiões, tratou-se de um crime grave, onde uma criança de 11 anos foi morta. A gente pede o apoio e a colaboração da população para que a gente consiga prender o Tales Henrique o mais rápido possível. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Segue aí no estúdio. Obrigado, Sara.